Vini, vini, vini no pala da merda No mandapa, no pala da Mas se afirou em mim a merda Mãe, pua-canda-na-na-na Mãe da Maria Mãe da Maria Tô com a minha mãe Mãe da Maria André, não há? Não há? Não há bom a minha mãe Correna e eu também. Dizem-o no afetar, Tivite-o em mim e-num, Vou cantar-me muito, Vou cantar-me em seu dom. Proste-o em minha mão, Proste-o em que era a teva, Proste-o em que era a teva, Armâna mea, armâna mea. Vini mi-nuna, Vopida mea, Tu casa mea, E esqueba se ama se ama se ama. Armâna mea, armâna mea. Vini mi-nuna, Tu mâna Báá, Ai seu peido em mim a mea, Mãe, bãe da minha, Ana Maria Se estia! Mãe, meu cito a minha, mãe, mãe, meu dia que entrou A brinca a minha Mãe, meu cito a minha, lei-eu? No aritul meu este mari mult suflet mamã imbunca Decebreze o suflet complet A CIDADE NO BRASIL 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 Vem-te-a de a vida, um curva, De a vida, vem-te-a de a vida, Mã-te-a de a vida, eu te-a-s de Maria. Porta teatã, primoveara, Não astecã de a Maria, mea-lea. Vem-te-nice se trinco, Sirvamim, sinta-s-ri naquepo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Eu não se encher, inima, eu não vreo, atentos de uma malha. Eu não se encher, inima, eu não vreo, atentos de uma malha. Eu não se encher, não vreo, atentos de uma malha. Eu não se encher, inima, eu não vreo, atentos de uma malha. Eu não se encher, não vreo, atentos de uma malha. Amém.